É muito mais do que eu posso desejar pra mim Toda felicidade é pouca, toda que possa existir No universo sem fim, no planeta, no bairro onde você vai crescer Em meio as tretas, quem se destaca é quem morre ou mata Quem ganha fama é movido a bala Eu lembro de um por um dos manos que se foram cedo Me dá mó dó e é isso que me causa medo Eu penso o tempo, mas não consigo entender Eu tô no jogo e o que eu posso oferecer Fechar os olhos e fingir que não é bem assim Ignorar que essa porra faz parte de mim É muito triste, só quem é resiste Não paga de bandido que no fundo é um patife Eu te desejo toda malandragem Pra sobreviver e ser homem de verdade Ganhar dinheiro, dinheiro pra ser feliz Ser mais um príncipe guerreiro Na ignorância da periferia, só mais um Que você seja mais um rapaz comum Digno, um preto de estilo Com muito proceder pra resolver se for aquilo Tudo de melhor que possa existir Eu desejo a ti Vem, vem que todo mundo vai te proteger Te dar o melhor, te dar o melhor, te dar o melhor Eu desejo a ti Vem, vem que todo mundo vai te proteger Te dar o melhor, te dar o melhor, te dar o melhor Eu vou fazer tudo por você Eu quero ver você nascer Ver você crescer Ver você sorrir Ver você chorar Ver você brincar Ver você correr Ver você cair e sozinho levantar Ver você apampar com os mano da sua idade Tirar a mesma onda que eu tirei com os mano da Coab Ter maior fidelidade com a sua gente Cê dá 4B pra não quebrar a corrente Meu sonho enfim é ver você 100% Andando de cabeça erguida, tem maior respeito Longe dos polícia, longe dos pilantra Da crocodilagem, dos que não adianta Então, muita mulher é embaçada Mas se você puxar o pai, cê tá ferrado O VIP vai vibrar, o telefone toca Atende o celular Alô, Alô, Jôson Ao som de samba raro, eu já vejo Você e as vadinha indo pro plan Um flash, dois flash A noite inteira assim, sem sair do lugar Mas não tem jeito, um dia ela chega Aí você endói, daí por ela endireita Dá um break nas festas, para com a balada Um golfe zero zero e uma preta apaixonada Me entenderá então porque existe o amanhã Porque cantei só por você, pra sua mãe Por mim, por todo amor no mundo que possa existir Por tudo que eu desejo a ti Vem, vem que todo mundo vai te proteger Te dar o melhor, te dar o melhor, te dar o melhor Eu vou fazer tudo por você Por tudo que eu desejo a ti Vem, vem que todo mundo vai te proteger Te dar o melhor, te dar o melhor, te dar o melhor Eu vou fazer tudo por você Nananené, que a cuca pegar Apelidado X, leto bomba pra rimar Uniduni, sala meme, no mundo colorido Paz pra você, ciranda cirandinha Vamos cirandar, bota fogo no Pra comemorar, junto com o Zan Um copo de, um brinde ao de, pra você chegar Mundão, filhada, nada, nada muda Moleque de rua, morre com tiro na nuca Vida injusta, justiça que não serve Homem que persegue, felicidade que adormece Me entristece, saber que o risco é grande Que tudo é tão distante, que Deus parece estar tão longe Nasce o sol no horizonte, lá no leste Vou pedir humildemente, em minha prece Toda sorte, tudo que possa existir De bom, mais amor, no coração Tranquilidade sem fim, pra você, pra mim Pra tudo que possa existir Vem, Gustavo, Felipe, Matheus, Cauê, Caire, Camila, Talita, Cintia, Lucas, Dayla, Thaís Vem, vem que todo mundo vai te proteger Te dar o melhor, te dar o melhor, te dar o melhor Te dar o melhor, te dar o melhor Te dar o melhor, te dar o melhor Vinícius, Michel, Isabela, Milena, Peter, Marcela, Bárbara Não posso esquecer da Tainara, do Michel, Levandro, Diogo, Tainajo Jade, Mariana, tem a Brande, Dayana, Tamires, João, Winnie, Marco, Daniel, Gabriela, Leticia, Larissa, Luisa, Vitor, Samara, Flávia, Leanda, Tasso, Joyce, Arissa, Gabriel, Manuel, Juliana, Tauane, Natalio, Laís, Tainá, Yuri, João, Vitor... Vitor, Gabo, Raul, Agatha, Stanalis, Hugo, Tainá, Daniel, casa Obrigado.